E aí pessoal, eu sou o Caio Monati. E eu sou a Sofia Rode. E a gente está aqui de volta. Esse é o canal Dança Comigo, o seu canal de dança de salão. E hoje a gente vai começar com as aulas de samba de gafieira. Isso aí, samba de gafieira. Quem não gosta de samba de gafieira? A dança mais carioca que existe. Presta atenção que a gente tem uma matéria muito legal para ensinar para vocês hoje. A matéria básica é o comecinho de tudo. Fica esperto que você vai aprender um pouquinho sobre a melosquência. Então pessoal, preparados para a nossa primeira aula de samba? Vai ser a melosquência. A melosquência é uma brincadeira, não é nada demais. Por que eu escolhi a melosquência para a gente iniciar os nossos trabalhos no samba? Por ser a coisa mais próxima da naturalidade que a gente tem no nosso corpo. Quando a gente tenta fazer para um outro caminho, eu já tenho que educar o nosso corpo a fazer uma coisa que não é tão natural. Então a gente escolheu essa justamente para abrir as portas do samba para você, já assim com o pé direito. Tá bom? Vou fazer o movimento como sempre. A gente mostra o movimento solto e depois a gente trabalha o movimento juntinho. Lembrando que para o samba a gente tem que entender uma coisa. samba é contato. Não dá para a gente dançar samba muito distante do nosso par. E a melosquência, esse comecinho, ele precisa que a gente esteja próximo um do outro, sem medo, para poder conseguir ter um êxito legal no movimento. Nós vamos mostrar o movimento sem nada. Então vamos fazer o seguinte. O movimento vai precisar de joelho. Joelhinho um pouquinho dobrado, né? Se você ficar com o joelho assim, só um pouquinho dobrado, não precisa ficar esticadão, assim, você já começa a ter um molejo, você já começa a ter uma respiração aqui para você. Essa é a primeira ideia que eu quero que você entenda. Essa respiração. Então, eu dobrei o joelho. Vou começar a fazer o seguinte. Eu vou botar o peso na minha perna direita e o peso na esquerda. Olha, já comecei a dar essa coisa melosa, essa coisa gostosa, esse balanço que a gente precisa. Se eu tentar fazer isso aqui com o joelho totalmente esticado, aí realmente vai ser muito difícil, porque o corpo não vai ter essa movimentação. Bom? Então, acho que todo mundo já fez um dia, né? Uma brincadeira de se mexer, se balançar, aquela coisa toda. Então, já é um princípio bem fácil. Eu não vou começar fazendo marcação básica de samba. A nossa marcação básica, vamos assim dizer, vai ser essa. Esse balanço, essa coisa gostosa, essa brincadeira. Lembrando que você tem várias formas de executar isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Exercita com a gente. Dobrou um pouquinho o seu joelho, coisa pouca, não precisa ficar dobrado. Então, só um pouquinho. Aí você bota o peso aqui, ó. Joga o peso para o lado direito. Lógico, você que está olhando, vai ser para o seu lado esquerdo. E aí você troca de peso, ó. Joga para a outra perna. Mas olha como é que o joelho continua, ó, dobrado, ó. E aí, naturalmente, para a maioria, né? Se você, de repente, está tendo dificuldade, você vai tentar e vai conseguir, ó. Você começa a soltar um pouquinho mais o cinturinho, ó. E aí, ó, você já tem o movimento que o samba precisa, que é o samba gostoso. Já dizia uma música, até do Jorge Aragão, né? Que para saber sambar, na verdade, quem samba é quem tem ginga. É isso? Sambar é gingar, ó. É balançar. Isso é sambar. E não necessariamente ter que fazer muitas outras coisas. Então, todo mundo que faz isso aqui, ó, já sabe que já tem o balanço do samba. Isso é o balanço do samba, tá bom? Agora, vamos fazer isso aqui junto, tá? Lembra do princípio. Eu preciso estar encostado no meu par, para você entender. E, claro, se eu for fazer isso com a dama, é aquela velha história. Olha, se eu começo para a esquerda, a dama começa para a direita dela. Então, presta atenção. Um outro detalhe bem importante. Eu não vou ficar de frente, ó, com a Sofia. Senão, o movimento não vai dar certo e eu vou bater nela. Aqui, ó, eu vou procurar um encaixezinho do meu pé aqui com a Sofia. Eu vou estar de frente para ela. Sim, correto. Só que eu só não vou estar de pé com pé. Meu pé não pode estar assim, ó. De frente um com o outro. Ele tem que estar encaixado um no outro. E aí eu consigo esse resultado. Então, primeiro eu vou fazer sem música. Presta atenção. Então, eu estou com o peso todo aqui, ó, na minha direita. A Sofia está com o peso na esquerda. Eu estou abraçadinho, ó. E eu passo o peso para a outra perna. Ó. E vou fazendo essa troca aqui, ó. Essa troca já é tudo que eu preciso para me divertir, ó. Vou começar a fazer isso aqui, ó, virando de lado. Ó. Já estou dançando um sambinha gostoso, ó. Não estou fazendo nada demais. Não estou fazendo nenhum passo, ó. Estou só no balanço do meu corpo, ó. Naturalmente, trabalhando o meu movimento. Então, a mecânica é essa. Não tem muita dificuldade. Eu vou fazer sem, abraçado na música. A gente vai virando, né, Sofia, para ajudar a galera. E depois eu vou fazer abraçado com ela. Tá bom? Vamos lá. Na música. Presta atenção. Vou começar para a minha esquerda e sua direita. Um, dois, três, três, quatro, sete, oito. Um, dois, ó. Só passando o peso, ó. Para uma perna e para a outra. Se tiver com dificuldade, você pode até tirar o pé do chão. Só para marcar. E a gente vai virando, ó. Mais um pouquinho, ó. Só para você ver. E também com o movimento, não do sono, ó. Ó. Um abraço aqui, ó. O meu par. E a coisa está acontecendo, ó. Passo e passo. Vou fazer junto com ela agora. Novamente, ó. Para um lado e para o outro. Tranquilo Eu posso ir para trás Posso ir para frente Vou trocando de lado Estou dançando Já estou aqui fazendo bonito Sambinha gostosa Trabalhando Então Isso aqui é para a gente começar o nosso trabalho no samba Tenta aí Vê como é que você se sente Vê se você gostou, se você não gostou Aí depois você chega aí e comenta no vídeo Pô Caio, é isso, é aquilo, Sofia Não estou entendendo aquilo ali, aquilo ali A gente ajuda vocês na medida do possível Se gostou, se entendeu tudo Compartilha com a galera Curte o vídeo E chama outras pessoas também para poderem assistir Beleza pessoal? Esperamos vocês no próximo vídeo